12 e 86 Glória a Jesus, bendito é o Senhor O nome que amarei a Teu filho O sincero amor, o sincero amor É o nome de Jesus, o Espírito O nome é precioso para mim Revolvei Jesus, vim e a vida e luz Por Deus, 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 Deus Vem e agora brinca em mim Ao mencionar o nome do Senhor Teu coração te unida de amor Pobre comunhão e consolação Deus, simples, grande reconciso Pobre precioso para mim É o Filho de Jesus, vim e a vida e luz Hoje é o Filho Amado até o fim Jesus, o Redentor, a vida em mim Ele é o meu alcanceiro, o Criador Por Cristo, meu amado, eu me dou Em a cruz morreu, sua vida deu Pago a Deus os meus pecadores Nome precioso para mim É o meu Jesus, minha vida em luz Por Deus eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor, a vida em mim Aleluia ao Senhor, glória a Deus Podemos chamar mais um hino Hino 399 O salmista um dia disse assim Louvai a Deus Cantai cânticos de glória ao vosso Deus Com a força da garganta Louvai ao Senhor Irmãos, nós estamos na casa do Pai É hora de nos alegrarmos com Ele, irmãos Pois quando Ele determina uma benção Para os seus filhinhos Nós saímos com o coração cheio delas, não é? Cantemos, irmãos Com a força da garganta E o ânimo da alma Louvores ao Senhor Glória a Jesus Aleluia Sou a vida em ar, disse Jesus Nosso amado, o Salvador A sua seiva em nós produz Vida celeste, vida na luz É a vida em nós produz Somos as malhas Nostros fiéis Produciremos por Teu amor Frutos da glória do Criador Sua igreja, Dice Jesus Somos renomos, o Seu amor A Sua seita, vida nos dá Para armos, Eis o meu amor É salveira, ó Rei dos Reis Somos as barras, nós teus fiéis Produciremos por Teu amor Frutos da glória do Criador Sua igreja, Dice Jesus Nel encerraros, ó Deus Ele é sabio, ó labrador Pela palavra, limpa os céus É salveira, ó Rei dos Reis Somos as barras, nós teus fiéis Produciremos por Teu amor Frutos da glória, ó Criador Aleluia, ó Senhor Jesus Bendito seja Deus, aleluia Bendito é o nome de Deus Prezadas irmãs e irmãos Neste momento do santo culto a Deus Nós vamos nos ajoelhar Para falarmos com o Senhor Na nossa oração Com toda a reverência Que é devida ao Senhor nosso Deus E a inclinação do nosso coração Com humildade diante de Deus Tivemos esta gloriosa graça De sermos enxertados na videira verdadeira Temos o Senhor como lavrador Nos ensina, nos aconselha Que haja na nossa oração A manifestação da gratidão da nossa alma É do nosso coração Pelo direito de sermos aproximados de Deus Pediremos ao Senhor Que continue nos abençoando Neste serviço de culto E também apresentaremos Muitos pedidos de oração Irmãos enfermos Outros passam tribulação Muitos pedidos por causa Quem viaja Quem foi acidentado Diversas famílias E também pessoas Que receberam o testemunho desta graça Nestes dias de recesso De final de ano Temos muita irmandade viajando Para rever familiares Descansar Irmãos outros Trabalhando na obra de Deus Alguma construção Alguma reforma Nas casas de oração Pediremos ao Senhor Que proteja e ampare E guarde os seus filhos Também, irmãos Temos aqui registrado Um pedido de oração Pelo irmão Gervis Oliva Nosso ancião Aqui do Brás E também do nosso setor centro Preside as reuniões Aqui do nosso setor Continuar apresentando O servo de Deus O irmão Paulo e a irmã Cate Da cidade de Colibri No Mato Grosso do Sul Pedem oração Pela filha Júlia Manuela Tem dois meses de idade Passou por uma cirurgia A irmã Maria de Saracene De Curvelo Está enferma A irmã Maria da Vila Monte Santo Também enferma A irmã Cristina E a irmã Maria Benedita Tomasevique Rogam as orações O irmão Santiago Portilho Ancião de Assunção E a sua esposa A irmã Cecília Alcaraz Estão enfermos O irmão Daniel Bueno De Limeira O irmão João Carlos Da Vila Hortolândia Em Jundiaí Com depressão A irmã Vasti Esposa do irmão Cláudio Faverani Ancião do 15 de novembro Fez uma cirurgia na coluna E está com muitas dores O irmão Adevanei De Pariqueraçu Que está hospitalizado A irmã Conceição Ferreira De Taboão da Serra Passará por cirurgia A irmã Maria Lúcia E Maria Sandra De Guaianazes Pedem oração pelos filhos A irmã Magda Ferreira Uma testemunhada Está muito enferma A irmã Cristina Pede oração por ela E pela família A irmã Renata E Odete Do Jardim Japão Estão enfermos Também o irmão Nelson Cavicchioli Ancião da Vila Prudente Não tem passado Bem de saúde E confia na oração Da cara Irmandade E temos a irmã Selma De Tremembé Que agradece as orações Do povo de Deus Pois o Senhor Já atendeu A sua necessidade Glória Em nome Santo De Deus Assim irmãos Com fé Nós vamos Aos pés Do Senhor Clamando Suplicando Sabendo Que o Senhor Ouve As nossas Orações E no tempo Da sua Santa Vontade Ele estende A sua mão E trabalha Na nossa vida Às vezes Achamos que o Senhor Está demorando Tanto Para vir Nós somos Ansiosos Irmãos Nós olhamos Na folhinha Contamos os dias Vemos A semana Passando Este ano Já está se aproximando Do final Mais poucos dias Acaba este ano E a gente Pergunta Para o Senhor Senhor O ano Já vai acabar Irmão Irmã Aqui está O teu Pai O nosso Pai Na hora Certa Ele chega Com a tua Libertação Com a obra Que tu Esperas Quanto Quanto Menos Esperamos Quanto Menos Aguardamos O Senhor Diz assim Já cheguei Glória Ao nome De Deus Pedindo Os dons Suplicando As bênçãos Eternas Do Senhor Errogando A revelação Da santa Palavra No nome Sagrado De Cristo Jesus Oremos A Deus Glória A Jesus Aleluia Ao Senhor Jesus Glória A Deus Louvado Seja Deus Glória A Deus Altíssimo Deus Pai Nosso Que está Nos céus Nós te damos Graças Por este Fôlego De vida Por esta Oportunidade Por estarmos Congregados Hoje Nesta Manhã Neste Santo Culto Que foi Aberto No nome Do teu Filho Jesus Cristo E como Nós cantamos Agora Pouco Ao Anunciarmos Este Nome De Jesus O Nosso Coração Jubila O Nosso Coração Se Alegra O Nosso Coração Exalta Diante De Ti Aleluia Teu Filho Jesus Cristo Tomou A Forma De Um Servo Foi Humilde Aniquilou Se Si Mesmo E Tu Ó Deus Exaltaste O Seu Nome Sobre Todo Nome Perante O Qual Nós Inclinamos De Joelhos Ó Deus Como Está Escrito Na Tua Palavra Que Todo Joelho Perante Esse Nome Se Dobrará No Céu Na Terra E De Baixo Da Terra Te Damos Graças Ó Deus Por Estar Aqui Por Este Privilégio E Nós Rogamos A Ti Teus Favores Nunca Retire De Nós A Tua Mão Aleluia E Atenta Inclina Os Teus Ouvidos A Esta Oração Da Igreja Em Todos Os Lugares Onde Um Servo Uma Serva Tua Alguém Que Está Interessado Em Ouvir Um Santo Culto Ouvir A Tua Palavra Senhor Atenda Esses Pedidos De Oração Quantos Irmãos Enfermos Quantos Contribulações Causas Outros Que Viajam Famílias Inúmeras Famílias Na face Da Terra Que Recorre Ao Teu Poder E A Tua Misericórdia Tu És Poderoso Para Entrar Em Alguma Família Agora Aleluia Que Está Precisando Dos Teus Favores Da Tua Paz Da Tua Ajuda Estenda A Tua Mão De Misericórdia Glória O Nome Santo Do Senhor Amado Deus Ouça O Clamor Do Testemunhado Também Nós Te rogamos Em favor Desses Outros Pedidos Que Foram Mencionados Dentre Eles O Teu Servo Monge Erbes Coliva Aquela Criança De Apenas Dois Meses E Outros Tantos Que Precisam Da Tua Misericórdia Nós Estamos Ligados Nesta Videira Que É Verdadeira Que É Cristo E Nós Sentimos Aqui Nesta Oração A Tua Seiva Aleluia Graças Te Damos Por Sentir Aqui A Visitação Do Teu Santo Espírito Glória Santo És Tu Ó Deus E Nesta Manhã Envia Do Céu A Tua Santa E Fiel Palavra A Tua Palavra É Uma Bússla Para O Navio Perdido A Tua Palavra Separa As Labaredas De Fogo A Tua Palavra Ajunta As Extremidades É O Pão Na Mesa Do Faminto É Água Para Que Tem Sede É O Alento Para Aquele Que Está Desanimado A Tua Palavra Consola A Tua Palavra Cura A Tua Palavra Exalta A Tua Palavra Santo Deus É Um Remédio Para Aquele Que Está Precisando Da Tua Força E Do Teu Vigor E Da Tua Visitação Amado Criador Aceita Essa Nossa Petição Aqui Elevada A Ti Senhor Com A Certeza Que Nós Vamos Receber De Ti A Tua Providência Tudo Te Rogamos E Apresentando Com Ação De Graça No Nome Honra Mérito Do Teu Filho Jesus Cristo Que Vive Para Sempre Amém Glória Aleluia Glória 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 ao Senhor Aleluia Jesus Aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus Santo Santo é o Senhor Aleluia Pai Eterno Glória Jesus Aleluia Deus seja louvado Amém Glória Glória ao Senhor Apresadas irmãs e irmãos nós somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos na presença do Senhor louvando o Seu nome bendizendo glorificando glorificando por nos ter dado a graça de receber a salvação que em Jesus Cristo foi operada em nós e desta maneira temos certeza que uma multidão de gente se inclina diante de Deus nesta hora quantas igrejas tem culto nossos filhinhos nas reuniões de jovens e menores e neste mundo afora um bom número de irmandade congregados junto de nós neste culto online e nós aqui celebramos esta oportunidade de salvação mas a nossa celebração irmãos ela não se resume ao dia de hoje alguém talvez lembrou do Senhor Jesus no dia de ontem ou anteontem compraram presentes para em nome do Senhor Jesus por algum motivo trocarem um pacote um laço dourado um papel brilhante irmãos mas nós celebramos o Senhor ontem estamos celebrando ele hoje alguém celebrou ele ontem porque a mesa estava farta tinha alguma bebida diferente algum prato especialmente preparado e talvez hoje já não lembro mais do Senhor Jesus mas nós estamos aqui pela fé que está dentro do nosso coração celebramos ele hoje de noite nós vamos celebrá-lo de novo amanhã nós vamos dizer Senhor Jesus eu te amo aleluia vai passar dezembro vai entrar janeiro e nós estamos lá Senhor eu te amo Senhor não me larga não me abandona aleluia o Senhor talvez ninguém lembrou do irmão da irmã não chegou nenhum pacotinho glória ao Senhor não chegou nenhum presente na tua mão mas quem sabe ainda nesta manhã de domingo não venha através do correio não venha através de uma empresa especializada mas o teu pacotinho vem lá do trono da glória de Deus aleluia brilhando com a glória do Pai com o laço do amor que o cativa e o embrulha e o Senhor te entrega tá aqui meu filho você mereceu receber esta bênção do trono da glória de Deus por isto irmão nós não somos apegados as coisas do mundo os irmãos querem ver mas uns dias terminamos o ano de 2021 começamos o ano de 2022 primeiro dia do ano dia 1 de janeiro é um dia de feriado em todas as nações celebrado como o dia mundial da paz as pessoas se abraçam barulhos não é espocando pelos ares irmãos mas nós zelamos pela paz dia 1 de janeiro 1 de fevereiro 1 de março 30 de abril maio junho todos os meses do ano nós procuramos a paz de Deus dentro do nosso coração e de paz com a paz nós vamos vencendo com a paz nós vamos passando os dias passamos 2020 estamos terminando 2021 a paz de Deus está dentro do coração mas será que essa gente não tem sofrimento será que essa gente não tem dores não tem tristeza claro que temos irmãos se eu for perguntar para esses irmãos e essas irmãs aqui a gente escreve uma lista grande de necessidades mas o que é mais importante estamos todos em paz com Deus a alegria do Senhor está dentro do nosso coração a mesa ontem foi pequena hoje talvez seja do mesmo jeito os filhos a nossa volta ou alguns distantes isto não é motivo para nós perdermos a paz com Deus no tempo do Senhor tudo se resolve na nossa vida a irmandade esteja firme nesta vocação celeste irmãos não desanimemos alguém cobra o Senhor mas como o Senhor falou o Senhor disse havia uma promessa irmão nós éramos perdidos neste mundo condenados a morte eterna nós recebemos o direito da vida a vida eterna irmão irmã atente para isto Jesus Cristo nos deu o maior presente do mundo do mundo irmãos o direito de morar com ele na sua glória valoriza a salvação que Deus colocou dentro do nosso coração amemos esta salvação o mundo vai caminhando de um jeito irmãos hoje vemos aí as pessoas se dedicando a uma força física uma aparência física esquecem da força do intelecto um casamento vale mais as fotos para publicar do que o amor envolvido naquela situação espera-se uma casa grande cheia de dependências bem ornada esquece-se da unidade da família mas o Senhor nesta manhã veio para abençoar o seu povo entre nós aleluia ao nome santo do Senhor busca as coisas que são eternas busca as coisas que são divinas a mão de Deus estará sempre sobre nós chamemos mais um hino hino 262 a 8 268 glória glória ao nome santo de Deus aleluia glória a Jesus aleluia aleluia ao Senhor o Deus o Deus bendito o Pai da eternidade A CIDADE NO BRASIL 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 LIVRO DE NEMIAS GLÓRIA JESUS CAPÍTULO OITO LIVRO DE NEMIAS CAPÍTULO OITO Santo é o Senhor. Em chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do sétimo mês. Eleu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Iuquias, e Mazéias. E a sua mão esquerda, Pedaias, e Misael, e Melquias, e Azum, e Asbadanas, Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram-se, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maséias, Quelida, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas, ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Nemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Hebras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras dali. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber estes versos. Amém! Glória ao Senhor Jesus, bendito é o nome de Deus. Santo é o nome de Deus, santo é o nome de Deus, santo é o nome de Deus. Sabemos, irmãos, que este servo de Deus, Neemias, como diz no início deste livro, era um homem preocupado com as coisas do povo ao qual ele pertencia. Amava a lei de Deus, amava os seus irmãos, e sabendo das notícias da destruição dos muros de Jerusalém, sabendo do que tinha sido, de como tinha sido ofendido o templo, ele se condoeu, e prontificou-se perante o rei, serviçal que era do rei, a ir até aquele lugar, para que pudesse ser reconstruído os muros, ser redificado o templo, e o povo pudesse ter esta alegria. Foi-lhe dado uma carta, e ele então viajou, e chegando àquele lugar, não conversava com ninguém sobre o seu intento, guardou aquela missão que da parte de Deus, tinha sido tocada no seu coração. salvo erro, pegou um animal, e quando já à noite, o que restava da cidade ainda estava ali, em silêncio, e ele começou a ver, a andar, para conhecer onde estavam as rupturas do muro. E já, sabendo da situação, então começou o trabalho, pegando pedras lavradas, mas não foi pouco, irmãos, o trabalho que teve para fazer aquele serviço, foi trazendo para si pessoas que tinham no coração o mesmo sentimento dele, alguém que era daquele povo, que da mesma maneira, amavam aquela nação, aquela gente, e tinham dores no coração, de ver como estava, um lugar que outrora, fora de tanta alegria, pois lá faziam os seus cânticos, lá ouviam a lei, lá se alegravam, pois a presença de Deus visitava aquele lugar. Glória ao nome santo de Deus! quantos sacerdotes tinham entrado naquele templo, quantas bocas foram manifestar a vontade de Deus, quantos homens escolhidos para o sacerdócio entraram dentro da sala da santidade, e o fogo de Deus descia naquele lugar, bendito é o Senhor, e esperavam, aquela gente esperavam, as cortinas da sala da santidade se abrir, para que o sacerdote saindo, trouxesse alguma coisa de bom para eles, tudo caído, tudo destruído, começaram a trabalhar, as adversidades vieram, se apresentaram, e começaram, irmãos, as lutas, sabemos, não é, irmãos, que em algum momento desta descrição de todo esse acontecimento, em algum momento, aqueles jovens que iam trabalhar, tinham pouco tempo de descanso, como diz aqui em algum capítulo, iam às águas, quer dizer, era o momento de colocar os seus pés ali em algum córrego, algum riozinho, beber um pouco de água, se refrescar, mas não largavam das armas, pois não sabiam que hora que o inimigo podia vir sobre eles, resistiam com força, com fé, e houve um momento, um ápice, um instante, em que, numa mão, eles tinham a ferramenta para trabalhar, e na outra mão, a arma para se defender, como é difícil para nós fazermos duas coisas ao mesmo tempo, quando ambas precisam ser feitas com muito amor, com muito carinho, mas nota-se que a força de Deus estava lá, material não lhes faltava, reinos se moveram na terra, para que fossem dado a eles, pedras, madeiras, as portas tinham sido queimadas a fogo, e começaram, irmãos, o trabalho, um ar do trabalho, e o muro foi sendo feito, trabalhavam, irmãos, antes, quando o sol nascia, eles já estavam trabalhando, e quando as estrelas começavam a aparecer, ainda lá estavam eles, colocando as pedras no lugar, e os combatimentos vinham, as lutas chegavam, cartas chegavam, alguém mandou uma mensagem a Nemias, Nemias, é bom você sair daí, porque vai vir um exército com força sobre vocês, respondeu ele, por algum acaso, sou eu fugitivo, da presença do Senhor, Aleluia, eu sei quem me mandou aqui, eu estou nesse lugar, para uma obra, Irmãos e irmãs, os irmãos conseguem, perceber uma relação, com Jesus Cristo, nosso Senhor, como o Filho de Deus, saiu, de um lugar, de fartura, de um reino, de delícias, e foi cuidar, daqueles que haveriam, de ser seus irmãos, e não teve, dúvidas, em sair, de onde estava, para vir, reconstruir, um lugar, para os homens, se prepararem, para a vida eterna, o muro, da segurança, do homem com Deus, estava, derribado, pelo pecado, a força do pecado, derrubou, o muro, da proteção, que cercou, o primeiro homem, o primeiro templo, de Deus, aquele muro, foi derrubado, e o Senhor Jesus, veio, e com misericórdia, colocou, a pedra da fé, a pedra da esperança, a pedra do amor, e começou, a edificação, de um novo muro, não mais, só um muro, mas muros, e o seu Espírito, de antemuro, para proteger, a igreja, de Jesus Cristo, na terra, e as pedras, vão sendo colocadas, e esta igreja, vai sendo edificada, e como hoje, como naquele dia, nós viemos aqui, buscar, que alguém, nos lesse, a lei de Deus, aleluia ao Senhor, naquele tempo, era a lei de Moisés, mas hoje, é lida, a lei do amor, de Cristo, Jesus, nosso Senhor, dentro do coração, por certo, irmãos, o serviço, já estava acabado, estavam terminados, o templo, edificado, portas novas, no lugar, aquela gente, não sabia, se ria, se chorava, glória, ao nome santo, de Deus, talvez, preocupados, no coração, tudo isto, aconteceu, por causa, nossa, se nós, tivéssemos, seguido, a lei, nós, não tínhamos, perdido, nosso templo, o nosso templo, não tinha sido, invadido, nós, não tínhamos, sido, levados, para um cativeiro, mas, olha, e vendo, tudo aquilo, reerguido, e choravam, irmãos, choravam, se apresentando, diante de Deus, mas, aquele servo, aquele sacerdote, pegou o livro da lei, está aqui, não é, irmãos, uma pregação, que demorou, algumas horas, começou, na alva do dia, e era perto, do meio dia, não tinha terminado, e o povo atento, querendo escutar, as palavras, da lei, glória ao Senhor, buscando, uma transformação, buscando, uma modificação, fala, Esdras, leia para nós, nós precisamos, ouvir, Esdras, conta para nós, como é a lei, aleluia ao Senhor, Esdras, por certo, o povo era muito, Esdras, não tinha, lá no templo, um microfone, como tem hoje, não tinha, uma internet, para falar, com esta, grande, multidão, de gente, que ouve, esta palavra, guiada, e dirigida, pelo Espírito de Deus, entre nós, e foram, talvez, distribuindo, um grupinho, com o Ilquias, o outro, com o Mesulão, e um grupinho ali, outro ali, e vamos, exortar o povo, e o que o povo, respondia, amém, amém, glória ao Senhor, assim seja, que esta lei, que esta lei, caia dentro, do nosso coração, está aqui, a palavra, da lei, do amor, que esta palavra, caia dentro, dos nossos corações, hoje, algum Senhor, sabe, algum muro, em que alguma ruptura, fez, glória ao Senhor Jesus, quando começaram, a edificar, alguém, soube, daquela obra, evangloriando-se, do seu poder, e da sua capacidade, disse, não tenha isso, em conta, qualquer raposa, que atravessar, este muro, vem para baixo, quer dizer, as raposas, elas encontram, um buraquinho, e elas vão, se esforçando, se esforçando, até que elas, conseguem, atravessar o corpo, quando atravessa, o corpo, as pedras, já estão fragilizadas, porque, cavocou a terra, por baixo, não é irmãos, é cavocada, a terra, por baixo, o muro, não permanece, mas, Nemias, não teve dúvidas, aquele irmão, mais velho, não teve, preocupação, com isto, porque eles, sabiam, a qualidade, da pedra, eles, sabiam, que tiveram, que fazer, buracos, para pôr a pedra, lá embaixo, irmão, fizeram, um buraco, cavocaram, uma sepultura, e puseram, a rocha, eterna, lá, naquele buraco, aleluia, ao Senhor, e nós, pedrinhas, pequenas, fomos, edificados, em cima, desta rocha, bendita, Senhor, o adversário, não vai, romper, o muro, da salvação, que o Senhor, levantou, em volta, de ti, aleluia, tu escutas, o barulho, do adversário, tu escutas, a unhinha, da raposa, raspar na pedra, mas ela, não vai, vencer, aleluia, o nome de Deus, muros, edificados, sobre a rocha, seguros, fixados, no amor, de Cristo Jesus, pedra, sob pedra, glória, o nome de Deus, foram sendo colocadas, e nós estamos, nesta doutrina santa, irmãos, veio o Senhor Jesus, preparou, alicerce, o fundamento, veio os irmãos, mais antigos, vieram os apóstolos, João, que tinha o direito, de encostar a sua cabeça, no peito do Senhor Jesus, veio o Pedro, que era um homem, mais duro, mas quando, eles estavam reunidos, naquele quartinho, com medo, do que podiam fazer a eles, o Senhor apareceu, assoprou sobre eles, o Espírito Santo, Pedro foi modificado, glória, e o Senhor, veio Paulo, um homem valente, saiu pregando o Evangelho, empreendeu viagens, para tantos lugares do mundo, e vieram tantos outros, servos de Deus, e até no nosso tempo presente, estão colocando as pedras, no lugar, sem perder o fio, não é irmão, sem perder o vinco, da base, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e pedra sob pedra, o templo vai terminando, glória ao Senhor Jesus, e quando acabou, aquela pregação, quando acabou, aquele povo, chorava, aquele povo, sentia, a virtude de Deus, dentro do coração, e aqueles sacerdotes, diziam, não chorais, não vos entristeçais, a alegria, do Senhor, é a vossa força, bendito é o Senhor, como dizendo, o Senhor está alegre, com vocês, olha aqui, o templo edificado, a força, está aqui, a palavra, está aqui, a presença de Deus, está aqui, ide, comei das gorduras, bebei das doçuras, por certo, tinha uma mesa, ali preparado, edai, leva para aqueles, que ficaram, leva aqueles, que não tiveram, coragem de vir, não tiveram ânimo, embrulha um pedacinho, faz um prato, leva para eles, também, glória ao nome, santo do Senhor, irmão, nós não temos, nenhuma mesa, não tem aqui, nenhuma garrafa, de bebida, bendito é o Senhor, mas tem a gordura, desta doutrina, santa, aleluia, tem a doçura, do amor, de Deus, entre nós, bendito é o Senhor, nesta doçura, está a alegria, da tua alma, a esperança, do teu amanhã, a certeza, de que o Senhor, vai aparecer, aleluia, vai levar embora, tua enfermidade, vai resolver, a tua causa, estabelecerá, um juízo, da tua grande, tribulação, o Senhor, te tira do cativeiro, o Senhor, que abre as portas, da nossa vida, alegria, irmão, irmão, hoje é dia, de alegria, aleluia, o Senhor, alegria, do Senhor, contagia, o nosso coração, a alegria, do Senhor, entra dentro, da tua alma, limpa, os pensamentos, ruim, da tua mente, faz festa, no teu coração, faz festa, na tua casa, faz festa, na tua família, aleluia, o nome santo, do Senhor, entenderam, as palavras, que lhe fizeram saber, irmãos, às vezes, a gente tem, uma dificuldade, de expressar a palavra, parece que as nossas palavras, não saem, a gramática, a gramática é difícil, diante de um povo, tão sábio, e a gente, treme na presença, de Deus, mas o Espírito, do Senhor, fez cada um, de vós, entender, a palavra, que o Senhor, nos fez saber, nesta manhã, irmãos, e irmãs, alegrem-se, a mão do Senhor, está estendida, para nós, Deus, seja louvado, amém, em oração, agradecemos, a Deus, amém, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao teu santo nome, Deus vivo, Glória, Glória ao Cordeiro de Deus, santo ao Senhor, eterno Deus, revivente, paz celestial, em nome sagrado, do nosso salvador, Jesus Cristo, novamente, a tua amada igreja, um pequeno número, neste salão, mas, neste país, em outros, quantos agora, já se prostam, ou ainda, que não possam, se prostrar, mas, alegria, já está dentro, da nossa alma, alegria, já está dentro, do nosso coração, oh, grande Deus, é Pai, celestial, ainda, Senhor Deus, o teu próprio Filho, nos falou, por mais, que alcançamos, benções, prodígios, maravilhas, só de lembrar, e saber, que o nosso nome, está escrito, no livro da vida, no alegria, que possa se comparar, graças, te damos, Senhor Deus, por nos trazer, aqui neste lugar, para te adorar, para te glorificar, te agradecemos, pelos hinos entoado, pela oração, dada a igreja, por a comunhão, maravilhosa, neste santo culto, pela boa presidência, que deu ao teu servo, e todos nós esperávamos, que o livro, da lei, do amor de Cristo, fosse aberto, e o Senhor, abriu, o livro do amor, de nosso Senhor, Jesus Cristo, e agora, pelo teu Espírito, entendemos, a tua santa palavra, que nesta manhã, o Senhor, se alegrou de nós, e pela alegria, do teu Espírito, a força, nos toma agora, para dizer, santo, 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 é o nosso, grande Deus, ó Pai Santo, é justo, grava esta santa palavra, dentro do nosso coração, nos faz, Senhor, desfrutar, desta grande alegria, neste dia, neste final de ano, nos dias, que ainda virão, sobre nós, em nossas vidas, a alegria, desta palavra, nos acompanha, até o fim, da nossa caminhada, por tudo, te damos graças, em nome do Senhor, Jesus, teu filho, bendito, eternamente, amém, glória, Jesus, aleluia, o Senhor, aleluia, aleluia, glória, 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 ao Senhor, aleluia, bendito, é o nome, do Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, ao Senhor, aleluia, glória, a Deus, nas alturas, santo, é o nome, de Deus, aleluia, glória, Jesus, glória, Jesus, aleluia, santo, santo, é o Senhor, aleluia, glória, Deus, aleluia, glória, glória, Jesus, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, glória, Jesus, glória, Jesus, aleluia, aleluia, o Senhor, aleluia, aleluia, glória, Jesus, aleluia, aleluia, é o Senhor, aleluia, aleluia, Deus seja louvado, amém, Deus te abençoe. Hino 457, 457, Santo é o nome de Deus, a nossa irmã vai dar a introdução, nós vamos tocar e cantar, no terceiro verso sem orquestra, pode ser irmão Douglas, todos cantando o terceiro verso, depois a orquestra entra no coro junto, está bem? Aleluia ao Senhor Jesus, aleluia, Deus eterno. Aleluia ao Senhor Jesus, meu nome este Salvador, me guia com a luz, pelo seu intenso amor. Mistérios silenciais, Jesus revelará, no seu bom caminho, andar me fará. Em quem nos separará, do sombrilho e amor de Deus? em que o venha a dar a Jesus, o rei dos seus. Unido ao Senhor por seu estado amor. Amém, não aguantei com fé e valor. Bem alegre. Das cenas celestiais eu não me afastarei. Pois amo sempre mais a doutrina do meu rei. Jesus me guiará e forças me dará. Oh, Mestre amador Comigo está Estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus dispensa-me A nada que temer Pois eu pensei Que tudo está Sob as ordens do meu rei Glória a Deus Glória a Deus Aleluia ao Senhor Glória a Deus Aleluia ao Senhor Aleluia Glória, glória ao nome santo de Deus Aleluia ao Senhor Aleluia ao Senhor Aleluia ao Senhor Aleluia Bendito é o Senhor Aleluia Glória a Jesus Aleluia A paz de Deus A paz de Deus A comunhão do Espírito Santo Sua santa palavra permaneça em nossos corações Amém Glória a Jesus Aleluia Hino da despedida Número 5 Quinto hino Dois pulsos precedem Amém 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 Amém